Olá! Olá! Bom, como muita gente pediu, hoje eu vou falar um pouquinho sobre como eu cuido dos meus cabelos Os shampoos que eu uso, condicionador, se eu faço hidratação ou não E também vou mostrar como é que eu faço aquele penteado que eu uso a franjinha curta pro lado Então parece que eu tenho, na verdade, uma franja longa Então vamos começar Bom, como meu cabelo é muito oleoso, eu só uso shampoo pra cabelo oleoso Então, de 15 em 15 dias eu uso aqueles shampoos que purificam toda a raiz do cabelo Eu não lembro o nome agora E fujo a cabeça E alterno durante a semana entre dois ou três shampoos diferentes Porque quando o meu cabelo se acostuma com um tipo de shampoo Ele, não sei, parece que ele começa a ficar oleoso de novo Então eu vou trocando Eu uso os shampoos mais básicos possíveis Aqueles que a gente encontra no mercado mesmo Eu não uso nada de shampoo caro Se eu pudesse eu usaria, mas eu não posso Eu uso bastante esse aqui da L'Oreal Que é o Citrus Vírio de crescimento oleoso duradoura pra cabelos normais oleosos Ele é muito bom Mas ele ainda deixa o cabelo um pouquinho... Um pouquinho... Não deixa tão seco, assim Ele deixa mais com brilho Mas não dura muito tempo Dura só um dia, ainda mais usando essa franjinha Um que deixa o cabelo bem, bem seco Pra quem tem cabelo muito oleoso Que é muito bom É o Seda Citrus Que é aquele amarelinho de tampa transparente Que eu não tenho aqui porque acabou E um da Fitoervas Um verde que é acho que de gengibre com hortelã Não sei, eu lembro Que também é pra cabelos oleosos E que também deixa o cabelo brilhante Sequinho na raiz E que dura bastante tempo Durante uns dois dias Que é muito pra quem tem cabelo oleoso De condicionador Eu uso sempre o que tem ali Eu não me preocupo muito Mas quando eu vou pra alguma festa Alguma coisa especial E quero deixar o meu cabelo tipo de diva Aí eu uso... Cadê? Eu uso esse negocinho Esse creminho Que é... Que vem dentro do... Da tinta, sabe? Tinta de pintar o cabelo Que é o rabo da minha mãe E às vezes ela fica bem brava Por causa disso Mas ele deixa o cabelo muito lindo E eu acho que esse é o meu maior segredo Capilar E pra quem não tem mãe Que tinge o cabelo Ou que não deixa roubar É... Esse aqui é bem parecido Que é uma ampola reparadora Da Euseb também Que chama reparação total 5 Você deixa 60 segundos no cabelo E aí enxágua E ele fica lindão O máximo de frescura que eu tenho De condicionador, assim Que na verdade nem é um condicionador Ele é tipo um... Um creme pra pentear o cabelo Depois do banho É esse Vitamino Color aqui da L'Oreal Que é muito bom Mas ele é meio carinho Eu acho que um tubinho desse Custa tipo uns... 60 reais Na verdade Eu só tenho porque a minha mãe compra, né? E basicamente é isso Eu não cuido muito do meu cabelo Não tenho muita frescura Eu uso shampoo da farmácia Do mercado Condicionador também Não faço hidratação Devia fazer, mas não faço Mas como meu cabelo já é oleoso Então acho que não tem muita necessidade É... Mas acho que pra quem tem cabelo oleoso Que nem eu A melhor dica é usar aqueles shampoos Que limpam bastante a raiz De 15 em 15 dias E... Ou até uma vez por semana Se o cabelo for muito oleoso E ficar alternando o shampoo sempre Nunca comprar shampoo pra cabelos normais Ou pra deixar o cabelo super liso Sempre comprar shampoo pra cabelo oleoso Senão você vai ficar... Parecendo que derrubaram Uma lata de óleo no seu cabelo Bom, agora eu vou mostrar Como que eu faço Pra deixar a minha franjinha Em versão franja de lado Ela não fica muito, assim Perfeita, né? Mas... Mas dá pra quebrar o galho Porque assim Eu que tenho franjinha Sei como é sofrido cuidar disso E ainda mais que eu tenho cabelo oleoso É... A franjinha... Tipo assim Você lava no primeiro dia E fica lindo E no dia seguinte não dá pra usar Porque eu, pelo menos Gosto de dormir com a franja presa Sem ter nada na minha testa Me incomodando Então no dia seguinte Você tira o grampinho Tipo, sua franja vai ficar assim Já tá toda encebada E fica muito feio Então isso é bom pra não ter que ficar lavando o cabelo sempre Então... É... Acho melhor eu aproximar isso aqui Vou mostrar Peraí, deixa eu chegar mais perto Bom, ó Eu... Eu divido um pedacinho do meu cabelo Aqui Porque na verdade eu vou jogar A minha franja pra lá Então eu vou fazer uma risca aqui E depois eu vou jogar pra lá Mas eu vou desfiar um pouquinho aqui Antes pra não ficar Uma coisa muito reta Não sei se ficar Desfio assim Meio tudo nada a ver mesmo Tá meio ruim Porque eu tô sem espelho Tô olhando só no... No flip da câmera Aí eu desfio um pouquinho daqui Um pouquinho daqui de cima Gente, várias pessoas me perguntaram Se não zoa o cabelo Ficar desfiando tanto E assim, se você for com cuidadinho Não zoa não E depois ele acaba saindo naturalmente Se você tiver cabelo liso Principalmente ele sai em uns segundos Você não passa spray, nada E o Jorge tá bufando lá atrás Né, Jorge? Você sabe? Olha que bonita que eu tô Aí eu vou pegar esse spray aqui Que o Léo esqueceu em casa E vou passar aqui no lugar que eu desfiei E aí Eu vou passar Tudo pra lá agora E vou só jogando Minha frame pra lá Primeiro eu vou ficar Essa coisa esquisita aqui Que vocês estão vendo É... Tem que ter um pouco de paciência Pra arrumar mesmo Tá Bom, aí Depois que você vai jogando A franginha pro lado Ah! Caiu Esprei no meu olho Meu Deus Será que eu vou ficar cega? Bom, como eu tava dizendo Você vai jogando a franginha pro lado E já vai passando o laque Lembra de sempre fechar o olho Pra não acontecer esse desastre Que acabou de acontecer comigo E assim, aí Você vai penteando E dando forma Eu acho mais legal Nesse caso Usar o cabelo Com um baby liso No comprimento Porque se você deixar liso Eu não sei Vai ficar meio esquisito Eu pelo menos Não conto Acho que eu preciso desfiar mais Tá tão difícil De ver as coisas Aqui nesse flip Bom, não ficou muito assim Do jeito que eu queria Ficou 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 Ó, meu cabelo tá liso Ele só tá um pouco No ladinho Então não fica tão bonito Quanto Um baby liso Tudo mais Mas tipo Dá pra disfarçar, né Dá pra enganar bem Parece que eu tenho Um cabelo de mal Não pode ter medo Não pode ter medo de usar spray E tem que ser spray De fixação forte Esse aqui É da Leona Ela esqueceu Que em casa Chama M Achei bom Jato seco Fixação mega forte É isso aí E é isso Basicamente Ah, eu esqueci de falar várias coisas Que é bom Pra quem tem cabelo oleoso Dicas Por exemplo Não lavar o cabelo Com água muito quente Sempre Água morna Seca o cabelo A mesma coisa Temperatura morna Nunca muito quente Na hora que for passar a chapinha Essas coisas Passa sempre com um pente Tipo Cadê o meu pente? Meu pente é o meu Mas finge que isso aqui é um pente Você pega o pente Vai passando aqui E aqui você vai passando a chapinha Entendeu? Assim A oleosidade da mão Não vai passando pros fios E O que mais? É Pra vocês não estragarem o cabelo Nunca escovem ele fora do banho Tentem escovar sempre Com ele molhado Com cuidado Senão Quebra todos os fios E acho que é isso Vou pior Esses dias eu tava mega indecisa Se eu cortava franjinha de novo Porque esse cabelo de lado É bem mais prático Mas depois que eu descobri a fazer Essa técnica do cabelo de lado Eu vou ter franjinha pra sempre Acho Ah, e algumas pessoas também me perguntaram como eu faço pra arrumar minha franjinha É É Eu seco sempre o cabelo Com a franjinha Molhada Penteada Assim No lugar onde ela deve estar Aqui na testa mesmo Seco com o jato morno E nunca seco ela pra trás Senão ela vai ficar toda esquisita mesmo E como meu cabelo já é liso Ela se assenta bem No meu rosto E Assim Conforme o tempo vai passando E você vai usando a franjinha Os fios vão se acostumando a ficar no lugar onde você quer que ele esteja E eu passo chapinha Passo chapinha assim Eu divido a minha franjinha Por exemplo Finge que isso aqui é a minha franjinha É Eu separo um pedacinho dela aqui Põe um pedaço pra trás Aqui eu passo chapinha Na parte de baixo E na parte de cima eu não passo Pra não ficar muito artificial E sempre tem que passar assim Com movimento curvado Não faz chapinha com movimento reto Senão só a franjinha vai ficar parecendo pelo de vassoura Vai ficar horroroso No começo pode ficar parecendo muito do lado Mas com o tempo ela abaixa Fica bem mais bonita E bom, o cartão de memória vai acabar Então tem que falar muito rápido Assine meu canal Entre no meu blog Me sigam no Twitter Espero que vocês tenham gostado Muitos beijos pra vocês E tchau Uh